Música Então, hoje vou falar um pouquinho da parte do terreno Quando a gente vai construir terreno na Unreal, pensando em Open Bored Ou mesmo que seja um mundo pequeno, mas com uma visão bem longe A gente sempre tem duas opções, que é modelar o terreno fora e trazer para Unreal E criar o terreno aqui dentro Quando a gente cria o terreno aqui dentro, a gente tem algumas vantagens de utilização bem grandes Ou seja, o jogo acaba ficando bem mais leve Lembrando que eu estou na versão 4.25, então os modos estão aqui Tal que normalmente antes ficava aqui do lado Mas a lógica é exatamente a mesma Eu vou ligar aqui o mod de terreno Vou fazer uma breve explicação aqui antes Como eu disse, o terreno é feito para ser utilizado Então a própria Epic, que eu criou aqui o sistema de landscape Eles criaram os componentes Que são esses quadradões maiores aqui Eles são feitos para decidir quem carrega quando Qual a ordem que carrega, qual a resolução que vai estar falando Tudo isso em somática sem você ter que se preocupar Para você só se preocupar com a forma Com a cor do terreno mais E não com a otimização dele Cada um desses componentes Ele é subdividido por parão em 63 vezes Mas você pode pedir para ele trocar isso Caso você queira um terreno maior Só lembra que a otimização depende da distância desses componentes Então quanto maior o número de subdivisões Menos otimizado ele fica Mas você pode também aumentar o número de componentes Vai ficar mais pesado, mas é mais otimizado que o outro A gente só acaba usando tudo cheio Quando a gente realmente precisa de um terreno muito grande E sinceramente Esse tamanho de terreno que eu coloquei aqui Que é o máximo dele É ridiculamente grande O máximo que dá para a gente pedir É para ele subdividir cada um dos componentes Em duas partes Isso aqui eu chuto que levaria Uma hora e meia Para você atravessar andando o personagem do Unreal Talvez mais Eu nunca testei, mas é bastante mesmo Então só para manter o exemplo A gente vai se manter em simples aqui O tamanho padrão do Unreal E já está bom para a gente Caso você já tenha um arquivo que você criou Num Word Machine ou coisa assim para trazer para cá A gente traz esse cara aqui Para gerar o terreno Ok? Em outro vídeo eu mostro como a gente faz isso aí Bom Certo Explicado isso A gente pode simplesmente criar o terreno E ele já vai criar tudo o que a gente precisa para começar Beleza Bom Aqui a gente vai poder esculpir o nosso terreno Certo? Aqui são as ferramentas Que antes ficavam aqui do lado Então a gente tem basicamente Scoop Smooth Fletem Ok? Algumas variações aqui E as propriedades do próprio brush aqui Como a força A forma que ele está pintando Aqui está em círculo A gente pode pedir outras Raio Smooth E tudo mais Vamos lá Simples assim Se a gente começar a clicar e arrastar aqui Ele vai começar a adicionar volume Shift É o contrário Ele vai tirar Volume E a gente já pode começar a esculpir o nosso terreno Tá? Já aviso antes Essas linhas pretas que ficaram aqui Elas são só a questão de build de luz Tá? Quando eu apertar o build da luz elas somem É... Basicamente é uma sombra do próprio componente aqui que fica Quando a gente acaba criando Beleza E com isso a gente já pode começar a esculpir isso aqui É... Eu vou dar uma passada em todas as ferramentas Porque elas são poucas Então dá pra fazer isso com qualidade Bom A ferramenta de sculpt aqui está bem claro Tá? Mas a gente pode fazer algumas coisinhas extras Por exemplo Além de né Influir essa força né E o fall off aqui do círculo Dá pra ver ali ó Quanto que ele está reagindo A gente ainda pode trocar isso aqui para um alpha Basicamente uma mistura Que a gente pode usar Para esculpir o terreno Tá? Caso vocês tenham texturas preparadas para isso Vira uma ferramenta extremamente poderosa Ou Ah O pattern Que ele é basicamente Ele distribui a textura pelo terreno E o brush ele passa por cima tá? Usando como uma máscara Também Se você tiver Texturas preparadas Também se torna uma ferramenta extremamente poderosa Beleza Esse componente aqui eu não vou falar Normalmente eu quase nunca uso ele tá? Então eu vou deixar ele meio quietinho Bom Ah Além disso né Pode trocar né As ferramentas A gente vai ter o smooth Ele faz exatamente o que ele promete Ele vai suavizar Seja lá qual for a curva que você tem Tem a força e tudo mais aqui E eu quero que vocês reparem Que aqui ele continua tendo as opções Cade, Círculo, Alpha e tal Isso é importante Porque a maioria das ferramentas Ele vai ter essa propriedade aqui Então não lembrem delas Só na hora de esculpir Na hora de dar Flatten Desculpa De dar o smooth Noise Tudo isso continua valendo Ok? Beleza Além disso a gente tem aqui o O raio né Obviamente do brush E o smooth O tipo de smooth ele é impertinente tá? Eu vou colocar os três exemplos aqui Só vou diminuir o raio pra gente Poder ver aqui ó Se eu segurar só Ele vai gerar esse tipo de distorção aqui Tá? Que é o que ele chama de smooth Mas a gente pode pedir pra ele Tentar fazer isso de forma mais linear Ok? Então a gente tem uma linha mais reta aqui ó Dá pra ver Esse aqui tentou Deu uma suavizada aqui em cima Esse não E a outra opção Que é o esférico Onde ele vai tentar resolver isso de forma esférica Então ele fica bem redondinho E a versão do chip Que é o contrário ali Que é quase uma PG Então ele vai deixar a curva mais pra cima Tá? E isso novamente Ele vai servir pra várias ferramentas E somado junto com a parte de Alpa Então isso já é bastante controle Pra gente poder dar uma base bem razoável Pro nosso terreno Tá? Então se eu estiver esculpindo Sei lá Um monte de areia Uma duna Esse cara aqui talvez seja melhor do que esse Se eu estiver fazendo uma encosta Talvez ele seja melhor Enfim Dependendo do terreno que você tá montando Ok? Vamos lá Bom Novamente Que nem eu falei Continua valendo isso aqui pra maioria Dos brushes Eu só vou tirar isso aqui Porque não faz o menor sentido Ahn Bom O smooth ele é bem simples direto Ele é só basicamente Só avisar Depois disso a gente tem o flatten Tá? O flatten ele vai planificar Qualquer parte que a gente selecione Tá? O importante que vocês lembrarem dele É que ele vai planificar a partir Do mais Do que eu clicar no mais Então se eu clicar aqui Ele vai suavizar aqui Se eu clicar aqui no meio Ele vai suavizar aqui do meio Se eu clicar ele aqui de cima Ele vai planificar aqui de cima Falei suavizar Falei errado Mas tá bom Beleza? Então isso aqui é a parte mais importante A gente usa isso demais Pra poder acertar a parte Por exemplo Ah aquele quebrado Então eu vou Corrigir o terreno Pra poder encaixar a minha mecha aqui Quando a gente tem uma cidade Uma casa Ou coisa assim A gente acaba usando ele Pra corrigir o que tem embaixo Beleza? Mas ele gera esse tipo de artefato aqui Eu não vou falar um pouco dele Além disso A gente tem essa ferramenta de rampa Tá? Ele é uma ferramenta só pra Simplificar nossa vida Você vê que ele não tem as propriedades lá Que esculpir rampa é um trabalho Mais difícil do que parece E desnecessário Tá? Então eles criaram uma ferramentinha Que você clica no primeiro ponto No segundo E ele gera aqui um preview Da sua rampa Você pode mexer o tamanho E o falloff ali do lado Como é que ele vai funcionar E aí é só dar um Add ramp Que ele já gera a rampa aqui pra nós Beleza? A rampa e o falloff O legal dessa ferramenta É que ela também funciona negativa Então se eu jogar ela lá embaixo E dar um add ramp aqui ó Ele vai subtrair também do terreno Tá? Então bem útil pra gente fazer a entrada de coisas Ok Simples assim Próxima Erosão A erosão ela é feita pra Simular Ela não Desculpa Não simula Ela emula O que seria a erosão da terra natural Ok? Ou seja Como a terra vai decair Então isso ajuda a gente a dar um Um aspecto mais natural Pra nossa escultura aqui A gente tem dois tipos de erosão Por sol e por chuva Aqui tem algumas configurações Sobre como espessa seria a superfície Qual a qualidade que ele tá trabalhando Mas normalmente como eu disse É uma emulação Então nada disso é muito pertinente Simplesmente brinca com os valores Pra ver o que é que acontece Tá? Então se eu simplesmente passar esse cara aqui ó Você vai ver que ele vai começar a dar uma carinha de encosta aqui né Ou de duna Se vocês preferirem pro nosso terreno Ok? Que é meio o que ele faz mesmo Ok? Beleza E aí a mesma coisa pra chuva Normalmente ele é uma emulação Ele não é uma simulação E aqui tem as propriedades O quanto que seria de chuva por ano Imildades aleatórias Ok? O quanto que ele sedimenta nas partes mais baixas E aí você pode passar e ver o que que ele faz Tá? Novamente ele tenta emular o que seria a água aqui ao decorrer dos anos Né? Então ele vai suavizar algumas partes Quando ele achar um vinco um pouco mais forte Ele provavelmente vai cavar ele Certo? Então aí você ajuda também a criar uma naturalidade no terreno Ok? Lógico, dependendo do material e tudo mais Faz mais sentido um ou outro Beleza Próximo Noise Ele faz exatamente o que ele promete Ele só bagunça o rolê Então se eu passar aqui ele vai gerar um ruído aleatório A gente tem basicamente duas opções aqui né O que é pra cima e pra baixo e os dois ao mesmo tempo Então se eu quiser que ele faça um noise só pra baixo Posso pedir Dá um noise só pra cima ou os dois Tá? Lembra que o noise por padrão ele é bem forte Eu costumo usar ele muito mais suave que só pra quebrar linhas completamente retas Elas são meio... Surreais né? Em termos de natureza Tá vendo? Quebrou um pouquinho Já é o suficiente Ah... Pertinente Antes de eu seguir daqui De tempo em tempo Vocês deem um play É muito fácil perder a noção da escala Quando você tá editando ele aqui com a câmera rápida Então deem um play de vez em quando Pra vocês verem que Talvez as alterações que vocês fizeram Não são tão pequenas quanto parece Tá? Os buracos também não são tão pequenos Ok? É pertinente de vocês terem Algum objeto pra dar noção da escala Ou do play E ver como que fica na visão do jogador Ok? E já dá pra reparar que mesmo esse terreno que eu fiz que é bem pequenininho Já começou a ficar meio grande né Já dá pra passar um bom tempo caminhando aqui Sem chegar em lugar nenhum Beleza Vamos lá Próximo A retopologia Como eu disse Esse cara aqui ele tenta resolver alguns problemas Lembra desse problema aqui? É o que ele tenta resolver A real é que ele não consegue sempre Tá? Eu poucas vezes consegui usar ele que resolveu o meu problema Tá? Então ele vai tentar reajeitar a topologia aqui do terreno Pra melhorar os problemas de textura Tá? Em algumas poucas situações ele resolve até que muito bem Mas na maioria a esmagadora delas Ele não resolve nada na minha opinião Tá? Mas vale a pena tentar antes de desistir Ou estragar a sua escultura Vale a pena você ver se ele consegue corrigir pra você O problema Tá? Não é pra ficar tão bolado com esse tipo de problema É bem normal Ele tem terreno Ok? Existem outras soluções pra esconder isso Ou desfartar Beleza? Não precisa estar tudo 100% perfeito Até porque vai ter alguma situação Onde você vai realmente fazer uma torre Ou uma torre super alta E ele vai ser super íngreme Então ele vai distorcer a textura Você vai ter que achar outra solução Pra poder apresentar isso Porque a textura vai ficar distorcida aqui Beleza Próximo Visibilidade Esse cara aqui ó Ele só funciona quando o material estiver configurado Vou deixar ele pra depois Depois a gente tem um mirror aqui Que é basicamente ele espelhar o seu terreno inteiro Desse lado pra esse Ou qualquer outro que a gente queira Esse pra esse No sentido do Y Ou Ele vai copiar o X rotacionado E aí você pode Arrastar ele pra escolher Onde que vai fazer a simetria Extremamente útil quando a gente estiver fazendo um vale Ou coisa assim Porque a gente nem se preocupar Só mandar ele de um lado E ele resolve do outro igualzinho pra gente Beleza? Bom Aqui no final Longe de ser menos importante A gente tem uma ferramenta de seleção Tá? Ela vai ter duas grandes facilidades Primeiro como máscara Tá? E aí pra qualquer um que esculpa aí Já tá ligado que máscara é extremamente útil Ele impede a gente de estragar um pedaço O som dele E a gente pode usar isso a nosso favor Na escultura Então pra de repente criar Que nem eu tô fazendo aqui um vale redondo Né? Então a hora que eu tirar essa máscara aqui de volta Tá? Ele tem um botão de limpar Limpar aqui ó Eu não estraguei aquela região E gerei uma forma bem específica aqui Que sem a máscara teria dado um trabalhão Ah E além disso Ele vai servir pra gente usar o ctrl c e ctrl v aqui dentro Tá? Vamos supor que eu achei esse morro aqui super legal E eu queria ter uma versão dele ali Que depois eu ia alterar Mas não tem algo Então a gente pode selecionar esse cara aqui Né? Como um todo Beleza? E aí selecionado a gente vem pra ferramenta de cópia Tá? Ele vai trazer esse cara laranja aqui Que é o nosso gizmo Tá? Ele é basicamente a área que ele tá copiando Bom Eu vou primeiro clicar nesse cara aqui ó O fit gizmo do selected regions Então ele vai trazer esse carinha laranja aqui em volta De tudo que eu preciso Já tá selecionado Vou copiar essa informação pro gizmo Você vê que ele já traz aqui ó Com cópia Então a gente já pode arrastar ele É... Montacionar Escalonar Ver como fica melhor ali pra mim E quando eu der o ctrl v Né? Ele vai colar Essa minha informação no meu terreno Então agora eu copiei o morro inteiro pra lá Preciso fazer ele do zero mais Beleza? É muito importante que Quando vocês acabarem de fazer essa operação E estiverem satisfeitos Vocês peçam pra ele limpar a informação do gizmo Tá? Porque senão isso vai ficar comendo a sua memória RAM A troco de absolutamente nada Ok? Então limpa isso E eu recomendo também limpar a região selecionada Também pra limpar a memória Para ele não ficar... Né? Castando sua memória a troco de nada Beleza! Com isso a gente tem a base da escultura de terreno Tá? No próximo vídeo a gente vai falar um pouco de material E já vou deixar buildado aqui pra ele ficar com sombrinhas Tá? Eu acabei não falando Mas aqui atrás ele tem também a parte de management É... É importante isso aqui É... Não na parte de mexer nos componentes Eu dificilmente trabalho com os componentes como um todo Mas aqui ele tem uma ferramenta de SP Line Que é muito útil É... Essa ferramenta eles criaram pra fazer o exemplo de corrida dele Ele tinha um terreno Queria passar com o carrinho Só que isso Que um carrinho aqui É um... Um caminho, né? Pra um carro andar Ia ser muito difícil Chato E qualquer alteração Ia dar muita dor de cabeça Então eles criaram essa ferramenta aqui Não é a coisa mais difícil do universo Criar ela com você também Só que pro terreno é Então eles já deixaram pronto Basicamente o que você precisa fazer é Clicar, né? Com o control Nas... Direções que você quer E ele cria uma SP Line Que você pode... Né? Controlar aqui, ó Pra cima, pra baixo Se ele ficar mais alto, né? Se ele vai ter uma curva Então... Você tem esse controle aí Beleza? E a hora que você estiver satisfeito Você colocar aqui, ó O... O SP Line Ou o Select Porque eu só tenho uma Ele vai adaptar o meu terreno A essa minha SP Line Tá vendo? Então ele vai gerar aqui, ó Um caminho mais alto aqui Mais baixo aqui Vai cavar o terreno Respeitando a minha ferramenta Ok? E aqui do lado a gente tem todas as Configurações da ferramenta aqui Certo? Vocês podem dar uma... Fuçada aí Pra fazer um caminho, né? Mais fino, mais largo Fazer variações em partes Tudo livre Ok? Bom... Com isso já dá pra... Fazer uns terrenos Bem interessantes Com... Razoável Pouco de esforço Ok? Ele não é 100% Às vezes ele vai dar uma bugadinha Mas pode corrigir na mão Não é nada de outro mundo Beleza!